Eu trabalho com bonecos, eu faço bonecos, eu animo bonecos, eu tô nessa vibe aí de brincar de boneco. A rua, a rua é muito cansativa, principalmente em Cuiabá. Nossa, em Cuiabá é punk, é sol, é pesado. Eu acho que é de uma humildade artística incrível, porque você tá bem refém, assim. Pode chegar qualquer pessoa a interferir, tudo pode acontecer. E ao mesmo tempo isso também é alimento, né? É aí que tá o grande exercício. Sei lá, eu acho que a gente tá numa época, numa era, num momento que a gente tem sim que beber da rua, que dialogar com a rua, que ir pra rua. Acho que você tem que tá aberto pra experimentar os diferentes tipos de trabalho e reconhecer qual é a potência de cada uma. Quando você leva um teatro pra uma praça, pra um viaduto, pra um... Você dá visibilidade ao lugar. Você dá visibilidade às pessoas que estão ali. Você torna visível o que acontece ali, o que vive por ali. Eu comecei a me afetar por posts de Facebook, de amigas, que começaram a falar sobre os seus próprios processos de parto. Como elas pariram? Como foi? Era um momento que tava muito potente a discussão sobre o parto humanizado, sobre a questão da humanização do parto no SUS. E as mulheres começaram a falar, a falar como era, como foi. Muitas notícias estavam saindo sobre violências obstétricas horríveis, assim, sabe? Acho que eu comecei a juntar esse material, comecei a me abastecer muito disso, assim. Foi meio sem querer, assim, sabe? Eu acordava e olhava o Facebook e apareciam dois, três relatos de parto. Duas, três notícias sobre violência obstétrica. Então, eu me permiti afetar por essa subjetividade coletiva. E... e mandei ver. Achei muito errado. Sabe, a gente quer consertar como o mundo se a gente tá... Analisando o modo como as pessoas entram no mundo, como elas chegam. Eu coloquei toda essa energia, sabe? De abuso, de tudo, assim, tudo tá ali nela. Tudo tá ali naquela malha de trapos. E incomoda. E eu entendo que incomoda mesmo, que não é fácil, que são assuntos que... Que às vezes eu paro pra pensar, tipo, cara, sei lá, às vezes eu tô falando com pessoas que foram abusadas. E é difícil falar disso, sabe? Mas eu não quero falar disso pra incomodar, eu quero falar disso pra resolver. Pra gente não deixar passar. Pra gente... Tudo bem a gente errar, mas... A gente tem que pensar sobre o erro pra gente não cometer de novo. Eu acho que é um momento... Das pessoas perceberem... Que... São gente grande... Que elas são inspiração pra outras pessoas também. Por que que eu gosto de lidar com pessoas de outras idades? Por isso, porque eu percebo que quando uma criança vê um trabalho meu... É... As pessoas não sorriem quando vêem aquele trabalho. As pessoas se espantam. Tem gente que passa mal. Tem gente que chora. Tem gente que sai. Tem gente que não gosta de ver. Isso pra mim também é um... Um processo de... De me reconhecer. De olha só o que que eu criei. Olha o tipo de sentimento que eu tô despertando nas pessoas. É isso que eu quero? Não sei. Talvez... É isso que eu precisava... É isso que eu precisava mostrar. É isso que eu precisava expressar.